Deus Quero Ficar Não Quero Perder A Tua Essência De Amor Deus Prenda-me Ao Teu Coração De Onde Eu Nunca Sairei És O Meu Rei Confio Em Ti Eu Não Vou Me Perder Não Vou Vender Meu Coração Meu Lugar É No Altar Onde Eu Ouço A Tua Voz Eu Não Vou Desanimar Nem Tampouco Te Trair Tu És A Minha Herança Eu Pertenço Só A Ti Deus Prenda-me Ao Teu Coração De Onde Eu Nunca Sairei És O Meu Rei Confio Em Ti Eu Não Vou Me Perder Não Vou Vender Meu Coração Meu Lugar É No Altar Meu Lugar É No Altar Onde Eu Ouço A Tua Voz Eu Não Vou Desanimar Nem Tampouco Te Trair Nem Tampouco Te Trair Tu És A Minha Herança Eu Pertenço Só A Ti Eu Quero Ser Igual A Ti Simples É Simples Simples E Puro No Falar Integro E Manso No Agir Guarda-Me Bem Junto A Ti Jesus Eu Não Vou Me Perder Não Vou Vender Meu Coração Meu Lugar É No Altar Meu Lugar É No Altar Onde Eu Ouço A Tua Voz A Tua Voz Eu Não Vou Desanimar Nem Tampouco Te Trair Tu És A Minha Herança Eu Pertenço Eu Pertenço Só A Ti Só A Ti Só A Ti Eu Amém.